Olá, pessoal! Tô chegando de novo e, olha, confesso a vocês que a matéria que eu queria trazer pra vocês agora seria, mesmo sendo o governo Lula, mesmo sendo o governo Lula, eu queria que a matéria que eu trouxesse agora não fosse essa, fosse o oposto dessa. Mas, infelizmente, todos os dias parece que se tornou uma coisa praticamente quase que sagrada. Todos os dias a gente tem que trazer pelo menos uma matéria mostrando o retorno do desemprego. Mas, segura aí. Vamos para o primeiro comentário aqui, rapidinho. Deixa eu ver aqui quem tá comentando aqui. Roberto de Souza. E, Roberto, o seu comentário aqui define exatamente o que a matéria vai trazer. Ele escreveu aqui, ó, estamos em maus lençóis. É isso aí. Comentou ali no vídeo, ministra comunista de Lula propõe jogar o povo contra o Banco Central. Até agora, nenhum ministro fez nada, né? Dizem que é antidemocrático jogar o povo contra as instituições. Tá aí, uma instituição. Um novo gigante anuncia demissão em massa. É isso aí, gente. Mais um nome, né? Aí, trazendo, infelizmente, esses... Eu falo pra vocês, olha. Comparem 2022. Fechou com 8,1% de desemprego no Brasil. Bolsonaro pegou o país com 14% de desemprego. O PT deixou mais de 15 milhões de desempregados. Mais de 15% de desemprego no país. Bom, a gente via todos os meses. Olha, principalmente depois da pandemia. No final da pandemia, ali em 2021 pra 2020. A matéria que a gente trazia era... Mês tal bate recorde de carteira assinada. Mês tal bate recorde de emprego. Não sei quanta... Duzentos, trezentos mil novos postos de emprego foram criados. E aquela coisa... Agora a gente tá vendo o contrário, gente. É só demissão, demissão, fecha as portas, demissão, demissão, readequação, demissão, demissão, reestruturamento, reestruturação, demissão, 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 demissões, marca aí a opção receber todos os vídeos. Comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição, pra você que gosta do nosso canal, gosta do nosso trabalho, tem chave fixe, tem conta bancária. Eu te convido a ser um patrocinador do canal Brasil Notícias. As nossas lives são todos os sábados às 21h. É isso aí. No canal do Fagundes, e você participa ativamente das nossas lives, é o seu comentário quem faz a live. E detalhe, o link pra o canal do Fagundes tá aqui, gente, na descrição, embaixo. Então, vai lá, se inscreve, depois você volta na descrição, e abaixo do canal do Fagundes, você vai encontrar o link de convite do nosso Telegram, onde você fica sempre bem informado, todas as matérias em primeira mão. Vamos lá? A situação é extremamente tensa. Essa é a palavra. E é uma palavra leve, pra ser sincero. Porque a gente não tem pandemia. A gente não tem guerra na Ucrânia afetando o país. Não. O Brasil estava se recuperando. A economia brasileira era elogiada. Só não era elogiada aqui dentro, pelos nossos jornalistas. Mas lá fora era elogiada. O mercado em todo o mundo sente um momento pós-pandemia. Bom, deixa eu voltar aqui pro texto da matéria. Mais uma demonstração disso é a demissão em massa anunciada pela Zoom, empresa de software de videoconferência. Eu tenho o aplicativo deles. Nesta terça-feira, sete, a empresa anunciou a demissão de 1,3 mil funcionários, o equivalente a 15% de sua força de trabalho. Trabalhamos incansavelmente, mas também cometemos erro. Não levamos tanto tempo quanto deveríamos. Para analisar minuciosamente nossas equipes, ou avaliar se estávamos crescendo de forma sustentável, em direção às maiores prioridades, comunicou a empresa. Isso tudo é preocupante. Enquanto isso, aqui no Brasil, temos um governo perdulário, com um passado envolto em práticas nefastas de corrupção, apenas preocupada em abrir torneiras para irrigar o modelo de gestão que já não deu certo e que teve que ser encerrado por um impeachment. E aí finaliza a matéria, né? Tá aí. Pra vocês verem que a coisa não anda boa, gente. Demissão e massa. E a coisa não melhora. Mas, bom, o que a gente pode fazer, né? Para os comentários. Jocinéia Loiola, minha amiga. Faz o L. Simples assim. Para garantir farra da lei, o Anel Lula vai aumentar o cachê de artistas. Marcado o comentário. Mais outro comentário. Jocinéia Loiola. Estranho. Comentou ela no vídeo. Moraes ordena desbloqueio das contas nas redes sociais de Carla Zambelli. Bota estranho nisso, minha filha. Eu fiquei com a pulga, não. Fiquei com um ninho de pulga atrás das orelhas. Tá aí, gente. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Fui.